E aí pessoal, mais uma vez eu aqui, eu vou começar uma nova série do meu canal, vou jogar GTA com essa Andres fazendo as missões em primeira pessoa, não sei se alguém já fez, mas eu tive essa ideia e fiz fazer, vou pegar aqui um carro, pegar esse carro, Estou querendo futuramente instalar mais uns mod, passe o computador, notebook, porque é, eita, terra, eita, quase bati, se o notebook não estiver travando, não estiver muito lag, aí eu consigo fazer isso, eita, olha, eu lavo um Astra aqui, caramba, eu estou com uma barbeira, estou falando aqui com vocês, não é uma barbeira, vou pegar o Astra, que é um de alguns carros que eu instalei, Não é tão pesado o carro assim, então fica muito lag, mas teve uns carros, uma vez que eu instalei, que isso aí é louco, foi muito lag, cara, não sei lá, que esse preço já iria atrás, já Aí eu decidi fazer, esperar para zoar um pouco também, fazer umas coisas diferentes, o pessoal está falando que tem muita coisa igual, o pá, eu decidi fazer, aproveitar e dar um rolê de Astra aqui, o pá, Astra 99, ILS, que é até o Pontageiro ali no painel, Na hora, é só isso aí, o pá, eita, caramba, eita, ai miséria, parceiro do caramba, eita, hoje esse cara está foda, não sei, entendeu, comenta aí no, no, nos comentários se vocês gostarem, e se vocês querem que eu coloque em modes, ou, código, sei lá, para não quebrar o carro, essas coisas, sei lá, Mas acho que eu vou jogar na raça mesmo, que é melhor, que é mais da hora, mais loucura, instalar uns modes de carro brasileiro, seu notebook, ajudar, né, se não, essa miséria só trava, é um lag do caramba, Mas dá mais no calor, né, no calor parece um, um, acho, uma chapa, sei lá, fritar um, se jogar um ovo aqui em cima desse teclado aqui, acho que dá para fritar, mas tá bom, continuar aqui, Claro é, esse carro que é esse aqui, acho que é de mirar, acho que está em cima de mirar, esse carro, pode levar, Eu vou perseguir sempre, vixi, ela encadrou a mulher aí, ela matou, coitada a mulher, já só bateu na viatura, trocar esses sons também, achar um GTA Mente da Hora, simplesmente. Quem sabe um dia começar a fazer mais séries de GTA V também, jogar online com os amigos de novo, quando eu tiver o Xbox One, e o notebook da hora que eu quero ver, depois eu vou mostrar pra vocês em outros vídeos, o notebook que eu tô a fim de comprar, e o Xbox One também, e eu quero também comprar de game show também, que é da hora, nunca fui, vamo ver se esse ano eu vou conseguir, aí eu vou gravar uns vídeos também, mostrar pra vocês, agora vamos lá fazer a missão, parar de enrolar, já dei muito rolo de Astra, outro Astra aí ó, só porque eu tô de Astra, todo mundo tá de Astra também, olha a sábia, eita porra, eita, cara, entregar na minha doida, jogar nessa câmera é loucura, vai ver, é mó loucura, ai caralho, onde apareceu essa porra, não viu nada, isso aí é louco. ai não aguenta, não tá acostumado, ó quase todo mundo jogava em câmera sim, primeira pessoa, não, olha o bagulho já dando alegre, eu ia pra foder já, caralho, até ter um notebook melhor, vai demorar um pouquinho, mas tá bom, chegando já, pegar esse caminho aqui, pra, vou falar, ah, lembrei que eu vou fazer também, vou instalar uns mod de GPS melhor, assim, tipo, eu conheço os mapas de atuação, mas bastante, tipo, porque eu já li no PA, tá, eu conheço os caminhos, não precisa entrar na contramão, não é lá, deixa eu furar uma outra passagem aqui, na contramão, para ver o vermelho mesmo, mas tá bom, tá vendo, tá mesmo, cara, vou entrar pra passagem, mas tá bom. Vou instalar só esses mod, esse mod Cléo, só alguns só, se eu já quero ficar louco e travar, né, que é foda, aí tá, o cara falou bem ali no afluzamento, e aí, vamos lá, acerta pra cá, ah, e um monte de lombada também é da hora também, nossa, meliana, hein, sabe, lá com uns monte de lombada, eita porra, só uns monte de lombada, nossa, agora que eu tô lembrando, da hora, mas futuramente, breve, breve no canal, vou deixar esse vídeo com ele, ou seja, ele tá bem brasileiro mesmo, e depois de mó cota, mano, achei um monte que o meu pai já teve, ó, Nazaret, depois eu vou fazer vídeo com ele, jogando tanto MTA, como o modo história também, aí tô chegando, parei com os seus cantos doido, mó cota, Gostry, Hall, Gostry, Hall, pelo menos o mundo antes de eu cota tudo tudo Você quer provar? Tem que ir lá, pá, agora eu acho que é hora de pegar a bike, pegar a bike, de novo pegando a bike, vai fi, vai fi, ó, olha os vagabundo ali, joeira, pensei que era, porque o cara era parecido, só que aquele era verde, o carro dos caras é um vermelho, vai fi, vamos dar um grau, dar um grau, ó, e aí, leg do caramba, vou falar com o navio, ó, tá bom, passar aqui, ó, eita, querida, na linha doida, a câmera, mano, jogar com uma pessoa é daora, mano, isso aí é daora, mano, isso aí é daora, mano, já quero jogar de casa com uma primeira pessoa, olha os vagabundo, minha tira, mano, tá fácil, mano, essa filha da puta, atirando, caralho, ia explodir, queria ter, queria fazer o código da bazuca, explodir esses miseráveis. Shit, abolish cars onto us, split up! Keep up, motherfucker! Motherfucker, filha da puta, todos esses vagabundo, vambora, humilhar, 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 humilhar eita, porra, caralho, figa da puta, estragar, humilhar, 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 humil Faltou o skate nesse GTA aqui. Você pensa que nós é... 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 Mas já estamos chegando na Grove City. Olha os filha da puta lá eu não falei? Olham bem do meu lado. Escol�... Vê se Escolys me atirar? Tô Falando. Atiração isso. Devia ter uma URL. Diveia ter batido. Parai maluco. Porra desse jeito eu vou morrer, carai. ısı dele no... Ah eu vou acelerar a monstrona aqui. Fira da puta você vou morrer desse jeito eu tenho URL monstroso. Desviei pela esquerda Pulei aqui, já era, entrei na Grove Street Maluco, você foda Tem medo de vim aqui pra dentro Nem choque Fala o choque da cara Deveu um RL e um murro Se for cuidar esse murro, tá bom Showed os niggas que estão brigando Por que os niggas? Então... Ganhei na casichas Vamos correr pra dentro Pra salvar logo, porque se acabar a energia Fodeu Meu notebook não tem mais bateria Bateria é viciada essa miséria Mas tá bom, vamos salvar Bah Vou salvar Porque se acabar a energia Eu tô ferrado Falou pra vocês, muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu Valeu, tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo, beleza? Falou pra vocês Acho que já vou começar Só que zoar um pouco aqui Porque eu quero instalar uns murros Vai se dar certo Ei não louco, eu quero a... A... Aquela caminhonete lá Caminhonete não, sei lá Que carro velho assim Um rolezinho básico nesse aqui Só que finalizar um pouquinho Esse vídeo aqui zoar Esse aqui já vai ser O começo do outro vídeo Falou pra vocês Valeu pelo amor Tamo junto pro próximo vídeo E até pra seguir no show também Que eu quero falar Óh, óh, óh